Legal demais, essa é muito boa Ih, volta num tempo lá atrás E mexe muito com a gente Vamos lá então, olha só que coisa bonita Olha só que coisa linda Meu amor A amizade foi embora A gente se feria todos os dias Afastando toda alegria Eu era exatamente como um brinquedo Mas agora Nós estamos separados Partindo um com o coração do outro E as lágrimas que correm são reais É de auto-piedade que nós estamos Tendo assim uma crise E a emoção no meu e no teu rosto Escondeu o ódio em nossa alma As mentiras estão em seus olhos Eu e você não temos nenhum plano Eu tentei até onde eu pude Mostrar pra você Que eu estava certa Você não precisa esconder A verdade Ela não é tão dura assim Você tem que olhar de frente Permaneça em pé As lágrimas que escorrem São reais E é por causa dessa auto-ajuda Dessa auto-piedade Que isso acontece Essa emoção em meu rosto E no teu rosto também O ódio escondeu em nossas almas E existem mentiras em seus olhos Nós não temos nenhum direito De chorar por auto-piedade Chorando pelos nossos erros É terrível, né? A gente se arrepende das coisas Que fala lá atrás Aí depois tem um momento Que você fica naquele cantinho Pensando Por que eu falei uma determinada coisa Eu não deveria ter falado assim Eu não deveria ter agido desta forma Aí bate aquele arrependimento Bate uma auto-piedade Você fica com pena de você mesmo Por uma besteira que você fez Aí não adianta, né? Aí Só voltando e pedindo perdão Para consertar É por causa da auto-piedade Que ainda Existe uma emoção No meu rosto e no teu O ódio Escondeu-se em nossas almas As mentiras estão Em seus olhos Nós não temos Não, não temos Nenhum direito Chorando por uma auto-piedade Chorando por uma auto-piedade Nós não temos Nós não Não, 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 não Não temos Nenhum direito De chorar Por uma auto-piedade Chorar Por uma auto-piedade Não temos Não temos Não, não, não Não temos nenhum direito Você é assim Eu acho que só Deus pode andar nessa situação Fez besteira lá no passado Converse com Deus Ele tem a saída E os argumentos necessários Para você Na medida do possível Colocar as coisas em seus devidos lugares Eu sou Robson Gomes Prazer estar com você Um beijo no coração Chorando por uma auto-piedade Nós Nós simplesmente não temos o direito Nenhum direito Beijo, tchau Tchau